Oi pessoas, eu sou a Fabi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e o rolê hoje é em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, mais uma vez, porque a gente veio conhecer esse chalé que eu não tenho nem palavras para descrever, vocês vão ver aí no vídeo. Gente, eu tô emocionada, sério, eu queria muito conhecer esse chalé, eu via nas fotos e eu falava assim, nossa, parece de filme, me parece mesmo. Enfim, a gente acabou de chegar, fomos muito bem recepcionados pela Mari e pelo Victor, que são os proprietários aqui da fazenda e do chalé. A gente chegou e tinha essa chimia de figo caseira e esse pãozinho de fermentação natural esperando pela gente, e agora a gente vai passar aquele cafezinho então para provar. Tomamos o café, comemos todo o pão e a chimia quase acabou, é muito boa, sério. E os planos agora são aguardar o pôr do sol e a gente quer assistir um filme no projetor, sim, tem um projetor aqui nessa cabana, gente. E se der certo, hoje, eu vou mostrar para vocês. Se não der certo hoje, a gente vai pedir ajuda dos anfitriões e a gente vai conseguir, mas a gente vai assistir um filme nesse projetor. Olha, gente, deu tudo certo, conseguimos instalar o projetor, já colocamos o filme rodar aqui e ele tá lá no projetor, olha só, olha a vibe disso. Bom dia, gente, já tomei meu cafezinho e hoje parece que a gente acordou em outra estação do ano. Ontem tava mó sol, tava calor e hoje tá frio, a gente abriu a janela, veio um ar frio, tá nublado, a previsão é para que fique nublado o dia. Enfim, os nossos planos não são sair daqui, né, até porque eu não sei se eu já falei para vocês, acho que não. Tem bastante estrada de chão para chegar até aqui, pelo menos o quê? Uns 10 minutos? Eu acho que mais, tá? Mais, mais minutos. Com certeza mais em estrada de chão. É tranquilo de chegar, mas a estrada de chão é longe da cidade, né, é uma fazenda. Então a gente já veio com planos de passar o dia aqui mesmo, aproveitar tudo que o chalé tem porque ele é lindo. Enfim, mas agora eu preciso ir trabalhar antes de mostrar mais coisas para vocês, inclusive aqui no canal já me perguntaram uma vez nos comentários para eu contar um pouco mais com o que eu trabalhava, né, que é o que me possibilita fazer os rolês. Então eu trabalho com publicidade e eu trabalho de forma remota, então se tiver internet eu consigo trabalhar. Aqui na cabana tem também, vou mostrar para vocês, uma vitrolinha, gente, e é igual a minha, que eu ganhei de aniversário, e aqui eles têm vários discos para a gente escolher, e agora eu vou dar uma espiada nos discos que tem aqui junto com vocês para a gente escolher um e colocar, tocar. Talvez esteja meio escuro, gente, mas é porque eu não quero privar vocês de ter essa visão da paisagem aqui, então bora lá. Olhei todos os discos e selecionei alguns aqui, meus prediletos, porque eu vou escutar, né, claramente. Agora, eu sou uma pessoa viciada em Vinicius, sim. E vamos começar aí com uns clássicos da música brasileira. O primeiro que eu escolhi foi um disco do Milton Nascimento, e inclusive já entrevistei ele quando eu era jornalista, sai sério, foi o auge. O auge é entrevistar o Milton Nascimento do nada, uma pessoa de 22 anos, sei lá. Enfim, não sei nem o que eu falei com ele, espero que tenha falado bem. É, Jorge Bem, olha só. Ele tá ali, né, não tenho nem palavras para descrever essa mulher maravilhosa. Vinícius de Moraes, será que se eu levar algum disco embora eles vão notar? Acho que vão, né? Maria Bethânia, esse aqui foi um achado, gente, porque o pessoal aí que é da internet, que não é dessa época, olha só. Romance em Paris, e olha a música que tem aqui. Conhecem de algum lugar? Lavin Rose? É, a que tá bombando aí nos vídeos curtos e tal. Já bombava aqui na época do vinil. Tem data para eu ver de quando é isso? Ai, gente. Não achei de quando é. Se eu achar essa informação, eu aviso. E por último, mas não menos importante, sim, a gata selecionou aqui uma música clássica, Chopin, né? Porque erudita. Só que não. Então, esses são os meus escolhidos. Que isso? Virou um canal de culinária isso aqui? Eu tô nessa bancada maravilhosa, com essa vista aqui na minha frente. Enfim, chegou a hora do almoço, não virou canal de culinária, tá, gente? E o Henrique foi promovido a chefe oficial deste canal, porque ele gosta mais de cozinhar. Enfim, ele vai fazer uma receita de macarrão com molho de queijo e espinafre pra gente. Logo, eu mostro aqui pra vocês que tá tudo pronto pra começar a cozinhar. E eu vou fazer um drink, que eu aprendi lá na outra rede, e é bem fácil também, um drink não alcoólico. A gente tá muito chique, sério. Primeiramente, olha a vista aqui da Ilha da Cozinha, sério. Inspirador cozinhar olhando aqui, né? Agora eu vou mostrar pra vocês que já tá tudo arrumadinho, olha como a gente é organizado. As panelinhas já estão a postos. Aqui a gente tem os ingredientes da receita, né? Pra fazer o molho do macarrão, já tá tudo certinho também. E aqui estão os ingredientes do drink, que é chá. Qualquer chá de saquinho que você tenha em casa. Limões, água com gás e gelo. Vou mostrar que bonito que fica. O Henrique já pode casar, gente. O almoço tava... Vocês viram aí nas imagens. Comemos bastante. E agora, o que que aconteceu? A formiga voltou com mais um docinho pra provar junto com vocês. Esse aqui é um biscoito dessa marca Dr. Gerard. Se tiver errado e alguém conhecer aí a pronúncia, por favor, me digam. Porque é polonesa essa marca. Dizem que é uma marca muito famosa de biscoitos na Polônia e tudo mais. Se tiver alguém aí que já foi pra Polônia, me diga nos comentários. Eu nunca fui. Enfim, eu comprei porque, né? Uma pessoa que gosta de doce. Olhar isso aqui, não tem como negar, né? E eu espero que seja bom, porque foi R$9,00 esse pacote de bolacha. Digam aí nos comentários o biscoito ou bolacha. Então, eu espero que seja bom. Vamos abrir, ó. ASMR. O Henrique quer que eu fale o nome desse biscoito, gente. É chococu. Vamos abrir o pacotinho. Ai, tá derretido o chococu, gente. E alguns ficaram feios. Eu vou mostrar pra vocês o bonito. Olha, gente. O biscoito é esse. O biscoito polonês de R$9,00. Veio cinco desses. Assim, é mais que um biscoito, né? Um doce. Os outros eu não vou mostrar pra vocês, porque... Deu uma derretida e grudou no pacote. Eu vou ter que lamber o pacote. Vocês já fizeram isso, eu tenho certeza. Então, não me julguem. Ó. Gente. Chococu tá de parabéns. Eu acho que geladinho talvez fique melhor. Mas o biscoito aqui é bem crocante. Esse recheio do meio é bem cremosinho, assim, ó. Sem comparação. Eu nunca tinha comido um biscoito assim. E é com essa informação relevante que eu encerro esse review de biscoito de hoje. Outra coisa legal que tem aqui, gente, são esses livros. Se você vier lendo um e terminar aqui, você pode trocar e levar um desses pra você. Legal, né? Esse aqui é o que eu tô lendo agora. Só que eu não sei se eu vou conseguir terminar. Se eu terminar a tempo, eu quero levar esse aqui que eu não li ainda do José Saramago. E aqui tem vários cantinhos pra ler, né, gente? Esse aqui, olha só. Com essa vista. E tem a rede lá fora também. Os bonitos resolveram fazer o quê? Um churrasco de milho. Olha só. Que orgulho. A gente pegou a grelha lá da parrila e improvisamos aqui. Vamos ver. Ops. Eu vim aqui fora e olha a cor desse céu. Vocês têm noção? Não sei se dá pra ver aí. O que eu tô vendo aqui é a olho nu. Mas tá muito lindo. Eu não tô mostrando a minha cara porque eu já tô de pijama. Mas é isso. Bom dia, gente. Bom dia pra quem, né? Porque chegou a hora da gente ir embora. E sempre quando chega a hora da gente ir embora, a gente fica triste. A gente fica agradecido e feliz por ter conhecido mais um lugar incrível. Mas a gente sempre fica com aquela vontade. Ah, e se eu morasse aqui, sabe? Enfim. Antes de ir embora, eu vou fazer aquele tour que eu sempre faço pra vocês. Mostrando cada detalhe aqui da cabana. Bora começar o nosso tour, então. Aqui, ó. Dá pra ver a pontinha do nosso carro onde tá estacionado. Lá fica a casa e o ateliê da Mari e do Victor. E aí agora eu vou começar a subir aqui, ó. Tem essa escadinha. E eu vou mostrando pra vocês. Ali a gente tem um espaço pra fazer fogo. Onde a gente assou os nossos milhos ontem. Lá tem a parrila. E lá, ó. Dá pra ver uma entradinha. Tem um espaço pra fazer piquenique também. E a gente tem uma banheira. Aquecida com fogo a lenha. Sim, você faz o fogo lá no aquecedor. E aquece a água pra banheira aqui. E aí aqui a gente vai virando. E já tem a cabana. Essa janela aqui abre. E tem os banquinhos. Então você pode ficar comendo aqui do lado de fora também. Muito legal. E agora a gente vai entrar pra ver tudo lá dentro. Olha só. Essa porta aqui foi o Victor que fez. Ele é artesão de madeira, né gente? E logo aqui a gente já tem a mesa onde a gente almoçou. Enfim, fez as refeições. Trabalhou. Inclusive tá a câmera que a gente faz as fotos aqui. O meu computador. E aqui, no fim de tarde, fica um sol lindo do pôr do sol. Tá um pouquinho suado. Porque a gente acabou de acordar. E tá meio úmido aqui. Tá friozinho. Enfim. Aí você entra e já perde o fôlego com essa vista, gente. Olha se não parece uma pintura. Sério. Aqui a gente tem o fogão à lenha. Olha que lindo esse detalhe aqui, ó. As panelas todas penduradas ali, as luminárias. Aqui a gente tem o cooktop. E a bancada, a ilha aqui pra cozinhar com a vista da natureza ali da fazenda, né? Enfim. Aqui deste outro lado, a gente tem todos os utensílios da cozinha, né? Olha só. Tudo com muita personalidade aqui, como a gente pode ver. O famoso filtro de barro, queridinho dos brasileiros. Eu amo. Tem um em casa, inclusive. Tudo organizadinho, bonitinho. Tem um forno aqui, ó. Pra provar que esse lugar aqui é pet friendly. Sim, um comedouro pros pets também. E essa aqui é a vista pra quem tá cozinhando. Olha só, gente. Sério. E sabe o que eu mais gosto aqui? Todos os itens móveis foram garimpados, né? Pela Mari e pelo Victor. E eles ajudaram a construir a cabana. E o que que eles fizeram? Eles transformaram, deram vida a itens de garimpo, né? Então, isso aqui, ó. Era um portão que virou a cabeceira da cama. Antes de descer ali na parte de baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A parte onde fica o banheiro. Então, aqui as nossas malas já estão arrumadas pra ir embora. Meus grandes, infelizmente, vão ter que ir embora. Olha essa samobaia, gente. Que linda. Aqui a gente tem a geladeira. Tem uma térmica aqui. Aqui fica um armário. Olha só. Tem cabides e tals. Pra guardar as coisas. Inclusive, a gente guardou nossas coisas aqui. O banheiro é um troço inacreditável. Sério. Olha isso. Vocês já viram isso em algum lugar? Não, né? Só aqui. É o único. Eles que fizeram. Olha só. Esse espelho. Essa porta. Você pode entrar ou sair pra ir naquela banheira lá do lado externo. Que eu mostrei pra vocês também. E é aqui, ó. Eles transformaram uma antiga janela em um box pro banheiro. Aqui é a banheira perfeita que eu tomei banho ontem. As velhinhas ali estão apagadas. E aí tem essa vista aqui da natureza. O chuveiro é a gás. Então, perfeito. Zero defeitos. E olha isso. Aqui é a luz que tá entrando da Clarabóia. Agora, saindo. A gente vai conhecer os outros detalhes aqui da cabana. Vou começar aqui pelo ladinho. E mostrar pra vocês. Aqui ficam os livros. O projetor. Cobertinhas ali. Esse cantinho aqui pra leitura. Tipo assim. Pra tirar aquela sonequinha depois do almoço, sabe? Apenas perfeito. Esse ventilador aqui. Olha que lindo. Não tem televisão aqui na cabana, né? Mas tem o quê? Um projetor, né, gente? Ali a gente puxa a tela. E aí a gente arruma o projetor. Pra assistir o filminho. Igual a gente fez. Agora virando aqui pra vocês verem a cama. Olha ali a cabeceira de portão que eu falei. A cama é super confortável. Tem lençol térmico. Aí aqui, nesse cantinho, a gente tem duas poltronas. Feitas por Mari e Victor também. Apenas perfeitas. Aqui fica a lareira pros dias frios. Porque a gente tá na serra, né, gente? E aqui fica o cantinho que a gente se apaixonou. Que é a vitrola e os vinis. Inclusive, tá o vinil do Milton Nascimento ali que a gente escutou ontem. Vou abrir aqui só pra vocês fifizarem o que tem aqui dentro. Então a gente tem as coisas aqui, os acendedores pra fazer fogo lá fora. Tem algumas velas ali também. Lá fica a lenha toda separadinha. E essa é a vista aqui pra cozinha desse cantinho da cabana. E essa parte de vidro aqui, ó, da frente da cabana, é simplesmente linda. Porque entra uma luz natural. A gente vai saindo e vai pro deck. Que tem um aspecto mais rústico, assim. E que é muito legal, né? Se vocês forem perceber, toda a cabana, ela segue esse estilo de não ser tão perfeitinha, mas ao mesmo tempo de ser perfeita e linda. Essa é a vista que a gente tem aqui da fazenda. Olha a estradinha lá. Poético, né? Essa é a vista que a gente tem. Escutaram? Aqui a gente tem a rede suspensa. Também pra relaxar, ler um livro. O pôr do sol lá. Simplesmente perfeito. Quem me acompanha lá nas outras redes, viu? Que eu postei nos stories. E essa é a frente da cabana, gente. O boi tá bravo. É isto. Essa é a frente da cabana. E com essa imagem eu finalizo o nosso tour aqui. Agora que vocês já viram aí todos os detalhes da cabana, eu queria falar só um pouquinho sobre a nossa experiência aqui. Então, desde que eu encontrei a cabana Lachica no Instagram, eu fiquei fascinada. Eu falei, eu preciso conhecer esse lugar, porque ele tem uma personalidade diferente. E aí, quando a gente chega aqui e conhece a Mari e o Victor, que são os proprietários da cabana, a gente entende o porquê, né? Essa cabana é mais do que só uma cabana pra receber pessoas. Ela é um estilo de vida, na verdade. Ela reflete o estilo de vida da Mari e do Victor. Porque eles moram aqui na fazenda. Esse é o estilo de vida deles. Cada item, cada móvel, cada detalhe aqui da cabana foi pensado, garimpado e construído por eles. Então, tem a personalidade deles aqui. E isso é muito legal, né? Porque a gente pode, sei lá, rodar o Brasil todo, que a gente não vai encontrar uma cabana igual a essa, porque ela é muito pessoal, assim. Você sente que ela tem a identidade dos dois, sabe? Eles são os queridos, sempre atenciosos, desde quando você faz a sua reserva aqui. Então, o atendimento é muito bom. Coisas que não apareceram no tour que eu sempre gosto de frisar, então. A internet aqui é de área rural, porque a fazenda fica na área rural de São Francisco de Paula. Então, ela funcionou pra gente super bem, deu certo, mas não é uma conexão tão rápida, assim como a gente tá acostumado na cidade. Pra chegar até aqui, se você vem da RS 110, são 23 km de estrada de chão. Se você vem pela Rota do Sol, são 10 km de estrada de chão, que é por onde a gente veio. O nosso carro não é 4x4, mas a gente conseguiu chegar, então você pode ficar tranquilo também, que apesar de ser estrada de chão, né? A gente sabe que pode ser mais complicado, se chover e tal, mas rolou pra gente chegar até aqui. Além da cabana, a gente tem toda a área da fazenda pra explorar também. A gente não caminhou tanto pela fazenda, porque a gente veio mesmo pra passar aqui esses dois dias na cabana e conhecer, né? Então, se você passar mais tempo, e se você gosta, né, de caminhar, de desbravar, enfim, você pode também conhecer toda a área aqui da fazenda. Como vocês puderam ver no tour também, não tem ar-condicionado aqui na cabana, mas não fez falta aqui pra gente. Tem um vento muito bom, porque tá numa área alta aqui da fazenda, e à noite, e de manhãzinha é friozinho, né? A gente tá aqui nos campos de cima da serra, então faz friozinho, sim. Outro detalhe aqui da cabana, pra quem tem pets, eu vou começar a trazer essa informação, porque sempre me perguntam, é pet-friendly? Então, você pode trazer aí seu bichinho de estimação. E a diária aqui, também pra quem sempre pergunta, né, e é interesse de quem quer conhecer a cabana, em março de 2023, tá custando uma média de 700 reais, a diária, e aí eu vou deixar o link também na descrição, e no primeiro comentário, pra quem quiser fazer a reserva no Airbnb. Então, era isso. Se você ficou com mais alguma dúvida que eu não respondi aí durante o vídeo, pode deixar nos comentários, que eu vou te responder também. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor, deixa um comentário, nem que seja um emoji, porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Também compartilha esse vídeo com quem possa gostar, e não esquece que o nosso objetivo aqui, é inspirar vocês, a conhecerem novos lugares, e a viverem novas experiências também. Até o próximo rolê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho